O documentário Os Caminhos da Democracia, a História do Movimento Estudantil no Brasil, produzido pela TV Cultura, é finalista do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos. O documentário, com roteiro e redação do jornalista Gabriel Prioli, concorre na categoria Vídeo, com os trabalhos inocentes na prisão da TV Brasil e invisíveis da TV Globo. Os vencedores de todas as categorias serão anunciados no dia 10 de outubro.